E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Kenny, dono fundador do site Dicas de Informática e do site Dicas de Informática Shopping. Primeiro galera, eu quero passar o meu recado pra vocês. Galera, vão se inscrevendo no canal aí que eu vou sortear um cabo HDMI de 2 metros, tá? Dito isso, vou falar hoje sobre um aplicativo chamado GoPlayer. É um aplicativo que você pode assistir TV pelo seu smartphone, ok? Tanto Android quanto Windows Phone ou, né, e outras plataformas, ok? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o aplicativo, ó, é esse aplicativo aqui, GoPlayer. Aí aqui vocês, espera um pouquinho que ele vai carregar. E aí, galera, eu vou recomendar que se você for assistir, de preferência, baixe esse aplicativo e assista via Wi-Fi. Mas se você quiser assistir também pelo dados móveis, dá pra assistir. Só que a qualidade não vai ser aquela mesma qualidade digital que é no Wi-Fi, né? Aí aqui você vem aqui nas opções que você quer. Se você quer série, rádio, né, TV. O meu interesse aqui é TV. Então, eu vou vir aqui em TV. E aí aqui eu vou abrir a lista de canais, né, que tem aqui. Eu só não vou abrir os canais, galera, porque eu não quero pagar direitos autorais pra emissoras de TV, ok? Mas todos os canais aqui estão funcionando certinho, tudo em qualidade HD, tudo bonitinho, tá? E aí o que que acontece? Você pode baixar esse aplicativo na Google Play Store. Eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. E aí você pode baixar e depois você deixa um comentário aqui embaixo no vídeo o que você achou dele, desse aplicativo, ok? E também ele tem umas propagandas quando você abre pra assistir um vídeo e tal. Aí você só fecha a propaganda que a TV roda normal, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, tá? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. Até o próximo vídeo, galera. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau! Tchau, tchau!